Ô Milena, tu tava aonde, Milena? Oxe, amor, eu tava aqui com o vizinho, conversando com ele. Fazendo o que com esse vizinho? Tu só vive com ele. Amor, tu não sabe. Dessa vez ele me fez uma proposta, amor. Ele é cheio das propostas, né, Milena? Qual foi dessa vez? Amor, ele falou que se eu beijasse ele, ele me dava 20 reais. Tu acredita? 20 reais, Milena? Oi, amor. Teu beijo vale 20 reais. Então isso o que é pra ele? Amor, claro que eu disse que não, né? Eu sou fiel a você. Eu jamais faria isso, ainda mais com o vizinho aqui do lado. Pois é, ainda bem que sua resposta foi não, né, amor? Eu jamais daria assim pra ele. Ô, Milena, o que é isso no teu bolso, Milena? O que, amor? Esse dinheiro aí no teu bolso é o que? Esses 20 reais? Ah, amor. Então, na hora que eu tava voltando pra casa. Certo. Ah, eu achei 20 reais no chão. Mentira. Tu achou 20 reais no chão, Milena? Amor, eu sou muito sortuda, menino. Passei, ó, 20 reais. Cara, já dá pra sair hoje de noite, né, amor? Amor, tá vendo? Oxe, que bom, amor. Mas ainda bem, né, amor? Era pra isso, foi pra isso, amor. Que foi a casa do vizinho, ele me fez uma proposta decente, né? Que ótimo, amor. Mas também não disse não, mas compensação, ó, achei ele mais da rua. Ó, que ótimo, amor. Vamos embora tomar açaí? Bora, amor. Tchau. Tchau. Tchau.